Olá, seja muito bem-vindo para mais um vídeo, eu sou o Gustavo Cardin, e no vídeo de hoje você vai conferir curiosidades dessa série que acolhe o coração de todo fã de Big Bang Theory, Ian Sheldon. Então antes de começar, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e vamos lá! Ian Sheldon é uma série americana do canal CBS e um spin-off da famosa série geek The Big Bang Theory. E nos traz a infância, as primeiras manias, genialidades e dilemas do nosso querido e amado Sheldon Cooper. E claro, sua divertida família do leste do Texas. A série foi desenvolvida por Chuck Lorre e Steven Moller, mas a ideia surgiu mesmo foi do Jim Parsons, que contou que teve a inspiração após passar umas férias com seu sobrinho que também é muito inteligente. Jim não aparece na série, mas está em todos os episódios, afinal ele que dá voz às narrações, além disso ele também é o produtor executivo da série. Diferente de Big Bang, Ian Sheldon é gravado em câmera única, ou seja, não tem plateia como em outras séries do Chuck Lorre. Isso porque gravar em apenas um ângulo é muito mais íntimo e nos traz uma carga emocional muito maior, além de estabelecer um ritmo diferente à trama. O talentosíssimo ator Ian Armitage foi descoberto em seu canal do YouTube, onde demonstrava desde pequeno toda a sua paixão por teatro e atuação, fazendo críticas e tudo. Ele que também estrelou recentemente na nova animação do Scooby-Doo, fazendo a voz do Salsicha quando criança. Scooby-Doo? Não se preocupe, essa nome nunca vai ficar. E também fez participações especiais nas séries Law & Order e Big Little Lies. E tá achando que acabou? O jovem é muito talentoso e foi indicado ao prêmio Teen Choice Awards e também ao Young Artist Awards. Esse ele venceu. Talvez você não tenha reparado, mas as mães de Sheldon em Big Bang, Young Sheldon, lembram muito uma outra, né? Isso porque a atriz Laura Metcalf, que interpreta a Mari em Big Bang, é a mãe da atriz Zoe Perry, que também interpreta a mãe de Sheldon, mas em Young Sheldon. E pra você que sempre quis saber o significado da palavra Bazinga, Young Sheldon finalmente nos revelou. A palavra tão utilizada por Sheldon em Big Bang era uma linha de produtos de pegadinhas com o slogan. Se é engraçado, é Bazinga. Um dos maiores diretores da atualidade foi responsável pelo episódio piloto da série, dirigido por ninguém mais ninguém menos que Jon Favreau. O mesmo diretor dos filmes do Homem de Ferro. E mais recentemente da série The Mandalorian. Ah, e se você curte a série, dá uma olhada no card depois que eu gravei um mil e uma curiosidades dela também. A atriz Kaylee Cuoco fez uma pontinha no episódio 10 da terceira temporada. Ela não aparece de fato na série, mas a voz sim. Outra participação especial, essa já na quarta temporada, é da atriz Melanie Linsky, que trabalhou muito com Chuck Lorre em Two and a Half Men, interpretando a maluca e apaixonada Rose. No último episódio da segunda temporada, a série faz uma homenagem, mostrando todos os personagens de Big Bang Theory enquanto também eram crianças. Gatilho em 3, 2, 1... Gatilho em 3, 2, 2, 1... Gatilho em 3, 2, 2, 1... Gatilho em 3, 2, 1... Gatilho em 3, 2, 1... Gatilho em 3, 2, 1... E falando em Big Bang Theory, talvez você tenha uma olhada no trabalho daquele dia. também tenha percebido que o ator Lance Barber, que interpreta o pai de Sheldon, aparece no 11º episódio da 5ª temporada. Ele faz um valentão que atormentava o Leonard na escola. Já no 10º episódio da última temporada, o ator Ian Armitage também fez uma participação especial na série, onde gravou um vídeo que tinha como objetivo animar e encorajar o Sheldon do futuro. Tá gostando do vídeo? Então não se esquece de deixar o like, aproveita e deixa sugestões aí de qual outra série você gostaria de ver aqui. Hora das rapidinhas e mais alguns easter eggs da série. A música Soft Kitty, aquela do gatinho macio, que o Sheldon fazia a pena e cantar pra ele quando estava doente, também aparece em Ann Sheldon, mais cantada por sua mãe. O incomum hábito de criar contratos para quase tudo, incluindo relacionamentos, surgiu enquanto era pequeno. O primeiro desses contratos foi escrito para o relacionamento da avó com o Dr. Sturges. Sheldon sempre falou de seu carinho por sua avózinha em Big Bang. Ann Sheldon confirma isso com várias cenas emocionantes entre os dois. Um dos maiores heróis de Sheldon é o Professor Próton, que faz várias referências a ele na série. Inclusive, a mesma foto autografada aparece no quarto do Sheldon. E por hoje é isso, se você gostou do vídeo, manda para os amigos, segue lá, arroba Gucardim. E claro, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Valeu de coração, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou! Tchau!